Jingu! Vamos lá! Aú para um lado, aú para o outro! Ó, quem tá aqui na frente não tá aparecendo, hein? Aú para o lado, aú para o outro! Corta a capim! Corta a capim! E gingando, gingando! Vamos lá! Cocorinha! Negativa! Troca a negativa! Vitória! Troca a negativa! Troca de novo! Troca de novo! Chapa de costa! Chapa de costa! Um minuto, um minuto! Chapa de frente! Tá bom? Posição de capoeira, posição de ginga, queixada com a perna esquerda! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Tá bom! Agora é pra gingar e cantar, hein? Chama o bombeiro! Isso aqui vai ter amor! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Isso aqui vai ter amor! Chama o bombeiro! Isso aqui vai ter amor! Chama o bombeiro! Isso aqui vai ter amor! Obrigado.